A dívida prescrita não pode ser cobrada. Conta-se, o primeiro dia da inadimplência deu cinco anos, você não pode mais ser cobrado, cobrada por essa dívida. Para ilustrarmos a apresentação de hoje, eu vou repercutir com vocês uma decisão judicial do Estado de São Paulo, bem como decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em que entende que a dívida que tem mais de cinco anos, de acordo com o Código Civil Brasileiro, não pode mais ser cobrada. Nem na justiça, nem extrajudicialmente. Isto porque as decisões anteriores eram no seguinte sentido. O credor não poderia ajuizar uma ação de cobrança, entretanto, poderia fazê-la extrajudicialmente. Só que, em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, isso não é mais possível. E é o que nós vamos ver a partir de agora. Vejamos, aqui é uma sentença do Estado de São Paulo. Eu estou censurando aqui os dados, mas vou deixar essa decisão disponível lá em nosso blog VS Previdenciário, para quem quiser acessá-la. Então, primeiramente, nós vamos vir aqui à decisão do Estado de São Paulo. Então, veja, eu censurei aqui a parte, tá? Ajuizou uma ação declaratória de inexistência de débito. Ou seja, para que o débito não mais exista. A pessoa não possa exigir cobrar esse débito. E aqui, a ação foi ajuizada contra essa empresa de crédito. Ele alegou, basicamente, o seguinte. Há 27 anos, ele assinou vários contratos e percebeu que estava sendo cobrado por uma dívida de quase 30 mil reais. 29.843 reais e 68 centavos. E, por conta disso, ele requeriu a inexistência do débito, para que esse débito não existisse mais. O embasamento legal, pessoal, está aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É incontroverso que a pretensão de cobrança do débito está prescrita nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil. Então, nós temos o dispositivo legal que proíbe a cobrança de uma dívida prescrita. E o próprio dispositivo diz que a dívida, após 5 anos, ela está prescrita. No entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, essa prescrição impede somente a cobrança judicial. Só que nós temos o Tribunal Superior que diz que não. Essa dívida também não pode ser cobrada extrajudicialmente. Quem quiser ler depois essa decisão com calma, eu vou deixar disponível lá em nosso blog. Sobre o STJ, nós temos aqui. Basta uma simples pesquisa aí na internet que você vai vir. Olha isso, ó. O reconhecimento da prescrição impede, impede, olha isso aqui, pessoal, proíbe, tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial da dívida. Aqui está a matéria, para quem quiser ver depois, é uma decisão recente do final do ano passado, em que o STJ reconheceu que a prescrição impede a cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Matéria também disponível lá em nosso blog. Então, o TJ entende que a dívida prescrita não pode ser cobrada judicialmente. Ou seja, se você estiver devendo para uma instituição financeira, por exemplo, essa instituição financeira, após os cinco anos, após a prescrição da dívida, não pode mais ajuizar uma ação cobrando essa dívida. Entretanto, no entendimento do TJSP, a pessoa pode, por exemplo, ficar ligando para você, enchendo o saco aí, a fim de compelir, de obrigar o pagamento dessa dívida. Só que, no STJ, nem isso a pessoa pode fazer mais. Pode até tentar mais notificação extrajudicial, essas coisas. Não pode, porque a dívida já está prescrita. E como está prescrita, não pode ter mais essa cobrança extrajudicial. Posto de outra forma, percebam que, no caso da sentença do Estado de São Paulo, é uma dívida com mais de 20 anos. E, ainda assim, o credor insiste em cobrar essa pessoa. Ora, nós estamos diante de uma prescrição. Não pode mais ser exigida essa dívida. Porque o credor perdeu a oportunidade de fazer essa cobrança no tempo certo. Veja que a prescrição está no Código Civil. Não é em qualquer lei. Está no Código Civil brasileiro, que diz, basicamente, o seguinte. Você tem cinco anos para exigir o pagamento dessa dívida. Se você deixar passar os cinco anos, o transcurso do prazo, e não fizer essa cobrança, não exigir... E como que eu vou exigir? Eu posso entrar com uma ação de cobrança, eu posso prenotar o nome dessa pessoa em órgãos de proteção de crédito, bem como protestos, a fim de copelir, de obrigar essa pessoa a efetuar o pagamento. Aí, o credor não faz nada disso. Não entra com uma ação de cobrança. Não faz nada. O que acontece? A dívida prescreve. Opera-se a prescrição. E aí, depois de operada a prescrição, eu não posso mais exigir o pagamento dessa dívida. Essas decisões do TJSP, que já são de acordo com a lei, isso já protege o cidadão de cobranças indevidas. Proíbe a pessoa de entrar com essa ação. Entretanto, no TJSP, permite-se a cobrança extrajudicial, o que está em desacordo com o entendimento do STJ. Então, se você estiver diante de uma situação como essa, entrou com uma ação pedindo a inexigibilidade, foi o que a pessoa fez. Então, você vai entrar com a ação dizendo, olha, a dívida está prescrita, ainda assim o banco está me cobrando. Ajuizou essa ação, que pode ser feita, inclusive, pela defensoria pública, porque você não pagou uma dívida, você vai ter dinheiro para pagar honorários, advocatício. É óbvio que não. Então, você vai ajuizar essa ação. Então, mesmo que o STJ tenha esse entendimento, o TJSP, tenha esse entendimento, basta ajuizar o recurso que lá no STJ vai dizer, olha, é pacífico o entendimento aqui no STJ, de que a dívida prescrita, ela não pode ser cobrada, nem judicial e nem extrajudicialmente. Então, não há o que se falar em cobrança de dívidas prescritas. E nem, tampouco, a prenotação nos órgãos de proteção ao crédito, como é o caso do SPC, Serasa e outras instituições de proteção ao crédito. Seu nome pode ficar lá, sim, durante esse período de cinco anos. Passou de cinco anos e o seu nome continua lá com restrição, você pode, por meio de documentos, obrigar, e se for o caso, inclusive, uma ação judicial, essas instituições se abstenham de continuar colocando o seu nome lá para aparecer em consultas públicas. Como eu disse na introdução do vídeo, eu vou deixar tanto essa decisão do STJ, bem como vou deixar a sentença do Estado de São Paulo. E vejam, gente, é uma sentença agora, de 2024. Então, nós estamos aqui, ó, diante de um processo novo. Vejam, o número do processo está aqui. É de 2024. Olha o ano aqui, ó, 2024. Então, nós temos uma sentença de 2024 nesse sentido, reafirmando que a dívida não pode ser cobrada após a sua prescrição. Olha o ramo do direito aqui, o assunto, ó. Prescrição e decadência contra uma recuperadora de crédito, né? Essas empresas que ficam te ligando e tentando receber mesmo após a dívida prescrita. Isso acontece com qualquer um, né? Essas empresas compram a dívida prescrita e aí vão tentar, a toda sorte, receber esse dinheiro, mesmo que um valor abaixo, porque eles sabem que a dívida já foi para perca. Qualquer valor que eles receberem de volta é muito bem-vindo. E vocês, entenderam o que eu tentei te explicar até aqui? E repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e eu te vejo na minha próxima apresentação.